E aí guys, eu sou o Serauz e hoje você vai ver um pouquinho da M249 para Gold, que foi recém lançada na última manutenção do dia 29, logo após a vinheta, vai! É guys, mais uma arminha Gold aqui pra gente fazer uma análise, dessa vez a já conhecida M249 para na versão Gold, e como já é de praxe aqui, já vamos fazer o comparativo entre as duas, a normal e a Gold. A normal a gente já fez dois Warface Versus sobre ela, uma foi sobre Warface Versus a Para contra a RPK, se eu não me engano, e o outro contra a Para e a M64. E dessa vez vamos fazer a Para contra a Para, olha que legal, não é Warface Versus, mas é uma arma de fuzileiro aí, muito legal, e vamos ver a diferença. Mas tem diferença mesmo entre a M249 para e a M249 para Gold, então vamos dar uma olhadinha nos atributos aqui, e aparentemente não guys, só o que muda mesmo é o alcance e a capacidade do Paint, mas vamos lá, vamos comentar sobre ambos, o dano de ambas logicamente é igual, é 75 para cada uma, o alcance da Gold é 0.5 a mais, de 13.5 contra 13 para a normal, cadência de 700 para ambas, precisão mirar 30 para ambas, precisão sem mirar 16, e capacidade do Paint, aí tem uma pequena diferença de 220 para 200 da normal. Será que isso daí faz tanta diferença assim guys? Será que uma arma Gold teria que ter tão pouca diferença assim? Vamos ver se pelo menos esse 0.5 de alcance faz diferença? Então vamos lá para o refúgio, já vamos com a Para Gold, arma bonita, uma coisa que eu reparei que até as balas dela são douradas, bem legal isso, olha que bonitona, deixa eu pegar uma luz aqui mais, peraí, deixa eu ir lá para o outro canto, que aqui tem mais luz, aqui ó, olha só, arma bonita velho, virar um pouquinho aqui ó, assim, aí ó, é uma bonitona, muito bonita mesmo, ela equipa duas bocas, é o silenciador de combate e o supressor de combate, equipa suporte de metralhadora, cabo de combate e cabo suporte de combate, e todas as miras, todas elas douradinhas, olha que bonito, tudo muito bonitinho, tudo dourado, como já é de costume. Então vamos lá ver o recuo, se muda o recuo dela para Gold. Então vamos lá, vamos ver esse recuo aqui, logicamente que a gente não usa nada que ajude no recuo, opa, vamos lá segurar. É guys, o recuo é exatamente igual da paranormal, não muda em nada, vamos ver se aquele 0.5 de alcance faz diferença? Então vamos lá, 4 tiros aqui, igual, 4 tiros ali também, 4 tiros, aqui era 5 se eu não me engano, opa, 4 tiros, deixa eu confirmar ali, 4 tiros, 4 tiros, e lá no fundão... 7 tiros, só confirmar de novo... 7 tiros, guys, e vamos ver o headshot aqui, que é mais um teste que eu ando fazendo com todas as armas, vamos ver... 2 tiros para headshot a longa distância, é, tá certo, 2 tiros, guys... 2 tirinhos para headshot a longa distância, o tempo de carregamento dela é ok para uma rambão, mas... Ainda assim, é uma arma que precisa de um pouquinho mais de manha para jogar, porque ela demora... Para começar a atirar, é ou não, né? Eu que sou nó cego e não consigo atirar com ela... Eu sou muito ruim com essa arma, mas... Como já é tradicional aqui, guys, vamos fazer um gameplayzinho maroto, então vou procurar uma sala e volto já! E estamos de volta, guys, para mostrar o gameplay com essa delícia... Vamos ver como vai ser... Porque eu sou muito ruim com ela... Muito ruim mesmo... Não sou bom com as paras... Não tenho controle com arma de cadência alta... Como vocês já puderam perceber... Com a... Opa! Com a MG3... Vamos ver se consigo... Ah, tem gente vindo aqui... Não... Ai, tomei! Ai, tomei! Tomei! Ai, tomei! Mas vamos lá... Fiquei um minuto sem que fazer nada no jogo... Vamos ver... Se eu consigo fazer alguma coisa... Opa! Nossa! Meu tempo de reação está horrível! Horrível! Peguei um... Vou chupar uma douradinha ali... Vamos ver se eu avanço... Nada... Costinha... Ah, droga! O Deep veio e pegou! Não tive o que fazer... Vamos correr de novo... Nossa! Meu Deus! Bela bala! Ótimo HS ali do Julio... Ó! Mandou bem pacas... Ae! Põe uma granadinha... E eu esqueci de colocar a luva Warchief para ajudar no recuo... Ai, por favor! Meu Deus do céu! Eu sou muito... Ruim com essa arma, guys! Bem, eu sou... Ruim com qualquer coisa né, então! Não é... Desculpa... Vamos lá! Passar por aqui... Ah, meu Deus! Do céu! Eu não estou clicando nada. Vamos avançar de novo. Sete minutos. Pre-fire. Opa. Avança. Matei um aqui. Opa, opa. Ah, sabia. Sabia que tinha que ter um. Ia vim em um. Com certeza. Ai, ai. Nossa, o Júlio está mandando muito bem, velho. Está difícil. Oi. Pokébola. Ae, peguei um. Opa, ai. Meu Deus, meu Deus. Eu não consigo clicar. Eu estou muito ruim. Preciso treinar mais. Vai, vai, vai. É uma arma tão fácil de controlar. Eu não entendo porque eu não consigo jogar com ela, guys. Sinceramente, eu não entendo. Para que eu vou recarregar? Será? Não precisa recarregar. Tem 157 balinhas ainda para despejar. Nossa, eu não acertei a HS. Deixa eu vir para cá. Vamos parar. Ai. Quase. Levanta. Levanta. Opa. Ah, meu Deus. Tomei do Júlio. Vou ajudar os amiguinhos aqui. Tomei. Ah, vamos lá. Joguei a Pokébola. Gente do céu. Como eu sou ruim. Com essa. Eu não acerto, cara. Meu Deus. Eu não acerto. Um HS. Um HS. Fica difícil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Baixar um pouquinho a sensibilidade. Vamos ver se resolve. Opa. Focinha. Não. Não vai resolver muita coisa, não. Vai aqui. Resolve ali. Ali. Vai. 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 De onde? De onde? De onde? Passou? Passou. Vai por trás. Errei. Meu Deus. Eu estou morrendo muito, guys. Eu não posso clicar. Ai, ai. Vamos lá. Joga aqui. Eu acho. Opa! 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 Como assim, velho? Eu mato de trás e não mato da frente? Isso é muita nubice! Caramba, velho! Quanta nubice! Vamos lá! Vamos ali! Vou jogar uma granadinha, correr e tentar acertar... Opa! Errei! Vem! Não precisa recarregar, é só correr! Meu Deus! Não conto meus tiros! Meu Deus! Eu não consigo clicar! Vamos lá! São quatro tiros, no mínimo, que eu tenho que dar! Aqui! Nossa, errei! Ah, aqui não tinha como correr! Vamos disputar! Era um... Um médico! Contra escopeta, de perto, fica complicado! Ou é HS ou é morte! Errei! Vamos avançar! Peguei! Cabecinha! Mais um! Opa! Quase lá no Julio, hein? 7x0, por julho! Não tô conseguindo clicar nele! Vamos ver se consigo fazer alguma coisa aqui agora! Errei! Estou sentindo... Uma treta! Era certeza, galera! Certeza! Foi pokebola! É! É! Realmente! Não tô conseguindo clicar nele! Não estou conseguindo clicar a dada do Júlio Oi Ali, oh, finalmente, hein Finalmente, hein, Siraos Meu Deus Aí, opa Finalmente matei o Júlio Caramba, mano Meu Deus, dois anos depois O camarada consegue matar O Júlio Pronto Aqui Passa pra cá Tem gente atrás, não Fica esperto Morre Morre Aê Caramba É Tetra É Tetra É Tetra Aê Agora não tinha o que fazer Eu tava com HP baixíssimo Não tinha O que correr, guys Eita, Pipoco Vamos lá É Tetra Médico Dozeiro Vai passar Ah, tinha certeza que ia fazer isso Passou, deslizou e matou GG Vamos lá Eu que fui burro de não me antecipar Isso, né, guys Então, vamos lá Ali Vai Essas granadas Do Halloween são muito legais Ah, putz, velho O Júlio só me matou 10 vezes Cara, só 10 vezes Caramba, ele tá me focando Matei um aqui Não Outro ali no fundo Peguei mais um aqui Opa, agora tá dando jogo Finalmente, hein, Serau Acordou? Acordou, né? Opa Acordou, né, velho Morre Morre Nossa, eu disputando o tiro com o camarada aqui O cara não me matou Mas o cara que veio lá dos quintos dos infernos Me matou Vamos lá Opa Opa Alguém Alguém estourou a biribinha ali Voar, voar Subir, subir Morreu Morreu Opa Aqui Ah Nossa Marisa pegou É, consegui me recuperar um pouquinho no final Não foi suficiente pra ficar positivo Mas Ainda assim Consegui fazer Uma brincadeirinha aqui com vocês A arma é legal A arma é bem divertida de jogar Eu não estou acostumado a jogar Com nenhuma arma de fuzileiro Mas É uma arma muito legal de se jogar Mas apesar de ser uma arma muito legal de se jogar Muito divertida Eu não sei se compensa Quem já tem a para É Tentar a sorte de pegar gold A não ser que a pessoa queira muito Mas muito pegar a fita, cara Porque Não tem diferença Nenhuma 20 balas Pra uma Pra uma arma que já tem 200 balas É pouco 0.5 de alcance É ridiculamente baixo Então Eu Eu pessoalmente Não compraria Pra A para Tentaria pegar a para gold Só por causa desses 20 de bala, cara É É pouquíssimo, cara Pouquíssimo Pouquíssimo mesmo Então Velho Eu Não Não gastaria Se eu tivesse a para Agora Se eu já Se eu não tenha a para Eu Tentaria Pra tentar pegar a gold, cara Agora Se você já tem Velho Não compensa Não compensa você gastar A não ser que você queira muito Muito Pegar as fitas E é isso aí, pessoal Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Pode deixar seu deslike Mas Deixe lá nos comentários O porquê você não gostou Pra ajudar A melhorar o canal É Atenção aos favoritos Pra ajudar na divulgação Também Se você não é inscrito Se inscreve no canal Clica no botãozinho Vermelho aqui embaixo Que você já se inscreve No canal Também me siga Nas redes sociais São todas essas Que estão aqui embaixo E o link delas Estão todos Na descrição Desse vídeo E também Não deixe de ver Meu último vídeo É um videozinho De Acho que é De Warface Também Eu não me lembro Mas Está aqui do lado É só clicar Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês Num próximo vídeo E Tchau 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 Tchau